Olá, tudo bem? Tudo bem? Nós aqui outra vez. Que legal, você aqui, muito bom, gostei. Semana passada, eu e meus ajudantes aqui, ó, pintamos isso aqui. Hoje nós vamos fazer umas pequenas correções aqui no pintura. Eles mesmo estão mostrando ali, ó, que tem alguns defeitos ali. Mas eu nem acredito muito nesses defeitos não, Zé. Vai acabar vendo. Segue aí. Aqui, você vai pintar somente essa parte de baixo aqui, ó. Você molda o pincel um pouquinho e pinta essa mancha só aqui, ó. Tá vendo? Ó. É, ó, aqui tem uma mancha aqui. Vai pintando aqui enquanto o seu irmão faz outra coisa, hein? Vamos ver se você sabe. Não suja muito o que tinta, não. É, tá pingando, hein? Não pode deixar pingar, não. Isso. Muito bom. É, pinta aqui em cima. Muito bom, hein? Aqui, ó. Aqui tem um pedacinho também sem pintar, ó. Ah, pega a tinta. Você não tá pegando tinta. Tem que pagar a tinta, ó. Isso. Bota umas pincelas lá em cima. Aqui? É, ó, a gente tá sem pintar, ó. Vai, pinta. Ih, já vi que você não sabe. Vou ter que chamar seu irmão. Então pinta direito, ó. Olha o lugar de passar tinta aqui sem passar. Tinta aqui, ó. O que? Saiu a mancha. Ficou bom, hein? Ah, tem que passar naquela outra lá agora. Passa lá naquela outra. Igualzinho que você fez nessa aí, você faz no pé daquela outra coluna. Mãe! 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 Pega aqui! Mãe! 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 Ó Benítez Agora eu quero que você faça um negocinho pra mim É pano Vem me empalhar nessas manchinhas que estão no chão Olha o pano que quer da Marcela Não Quer me empalhar? Não Eu mandei você fazer as coisas, você não fez? Já Agora gente, nós vamos, a gente que pintou a galagem aqui Nós vamos marcar a nossa mão aqui, na tinta, ó Vai sujar a mão aqui assim, ó A mão toda suja de tinta A primeira mão é do vovô Agora vou fazer a mão da Marcela Suja a mão, Marcela Aí Essa segunda mão aqui é da Marcela Põe aí nesse lugar Isso Apertou a mão, tira Mão da Marcela, essa aqui, ó Depois vou ter que retocar aqui, porque tá sujando muito Agora a mão do Lourenço, com o baixo Pode sujar sua mão aqui Suja sua mão, isso Agora marca ela aqui, ó Vem balançar Ah, meu filho, você tá parecendo português, eu te falei pra não balançar a mão, você vem e... Não, marca o fundo Não ficou não, não tá dando a envelhecer os dedos Vem devagar, não balança a mão não Ai meu Deus, eu te falei pra não balançar Mas é que eu tô falando Não, aninha Você tá bom Não, aninha Vou fazer a sexta Devagarzinho, balança os dedos, não Colher aqui e deixa Pra gente ver os seus dedos Desista Desista Chega, chega Chega, desisti já Já desisti Chega, chega, chega Gente, gente, parece brincadeira A gente fez a marca da gente ali naquela parede e ficou ruim Aí fizemos aqui, ó, e ficou ótimo Quando eu vou ver, o telefone não tá gravando Pensa bem Mas a primeira mão aqui é minha A segunda é da Marcela Chega pra cá, meu Renato Essa terceira aqui é do Renato Vem pra cá, não sei se você tá pegando aí E essa outra aqui é do Benício Nós quatro aqui que pintamos a garagem Depois eu vou colocar o ano aqui, ó É... 2021 Pelo menos eu tinha que ficar gravado de uma vez Ô gente, um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Dá tchau, pessoal Tchau 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 Tchau